Encostou, recebeu o Gleitson, deixou aqui com o Giovani, ele fez a finta, levou, bateu pro gol, salvou o goleiro com o pé direito. Santo André recuado, time voltando ali, chute pro gol, ela passa perto, assustando o Caio. É pênalti, vem Santo André pra tentar o primeiro, xaropinho na bola, contra o goleiro Gustavo, autorizado, bateu, pegou o goleiro! Ele escolhe o canto e fecha as pernas, ó! Tubarão tocando, olha o Daniel Alves, fez o pivô, só que ele tocou errado, é contra-ataque, vem Luquinhas, são três contra dois, abriu na esquerda, pintou pra fora! Daniel Alves pisou, meteu ali o toque de calcana, batida, pegou bem o goleiro! Léo Catolé, tocou no pivô, Robert ajeitou, Giovani bateu, pegou o goleiro! Olha o Moura, tentou a arrancada, acabou perdendo, recuperou o Mancini, tá de frente, tocou no lado esquerdo, Felipe Monteiro limpou, bateu, pegou de novo o goleiro! Santo André tenta, menos de dois agora, esticada, xaropinho, bateu, cruzado, pra fora! Que lance doido, ó! O Ronaldinho tentou duas vezes e acabou errando. Com o Ronaldinho, faltando um minuto e trinta e cinco, ele puxa, rola a bola, aí vem, segurou, pisou, grande lance, xaropinho, bateu, pra fora! Vai tocando o Santo André em tele, botando pressão, grande lance do Giovani, bateu, olha o gol! Gol! Gustavinho no talento do Giovani, olha a esmerilhada, aí só deu a bola do lado da trave pro Gustavinho vencer o seu xaral, Gustavo! Aberto o placar, Santo André em tele e um! Toca o Santo André na cara do gol, bateu o Catolé em cima, defendendo o Gustavo! Olha, apareceu limpo ali, o Gustavo fechou bem o ângulo, cobrado o Giovani, ó, você vê que ele já sai limpando, ó! Vai sobrar pra ele a bola, deu só, ih, meteu uma caneta, grande lance, tocou, pintou mais um! Em cima do goleiro, perdeu o Gleidson, chute de longe pra fora! Perdoando o Santo André, o Gleidson tinha que dar um tapinha no meio, ó, tava sozinho pra fazer o Gustavinho de novo! E o Gustavo fazendo milagre do outro lado, viu? Vem na velô, vem o Santo André, já esminilhou, entortou, bateu pra fora! Santo André aí massacrando, ganhando todos os lances aí, tá um a zero ainda, hein? Chute pro gol, de novo o Gustavo, e outra vez o Xaropinho! Totalmente aberto o jogo ainda! Ó, queimou, que paulada o Gustavo foi lá pra buscar, jogou pra lateral! Dois na barreira montada pelo Caio, ali o Duio, ele deixou, quem vê é o Luiz Fernando, vai soltar a bomba? Não, não, bola rolada! Chute pro gol, pegou o Caio por baixo, tentava ali o rabisco, limpou, abriu a quadra, vai bater pro gol! Gol, salvo o Gustavo com o pé direito de novo! Olha o goleiro do Tubarão, outra vez aparecendo o Gustavo, hein? Gustavo e o Giovanni também, né? Dividiu com ele ali, atrapalhou bem o Robert. Olha a bola no pivô, Daniel girou, pitou gol! Pra fora, perdeu o Moura! Voltou bem pra ajudar na marcação, tava esperto ali o rabisco. Ih, recupera o Santo André de novo! Xaropinho rolou, aí chegou pro Luquinhas, devolveu, salva o goleiro! E tomou a trombada ali o Gustavo! É, nessa altura do jogo mesmo, vai ficar segurando o quê, né? Aí o Duio. Limpou, vai bater, arriscou pro gol, salvou o goleiro, cai o gol, tá aberto, chute pro gol! Pra fora! Que coisa! A bola acabou saindo! Um tijolo, hein? Bola batida lá de trás, me pareceu o Gleidson. Saiu pro pouco, hein?